Vou gravar um salmo aqui. Salmo 46, 45. Ele está no meio de nós, do mestre do canto, dos filhos de Coréia, consoprando das jovens, cântico. Deus é nosso refúgio e nossa força. Entre muitos perigos, nele sempre encontramos socorro. Por isso não tememos se a terra treme ou se as montanhas afundam no coração dos mares. Ainda que se agitem e espumem as águas do mar, estremeçam as montanhas, sua majestade, um rio e seus canais alegam a cidade de Deus, a santa morada do Altíssimo. Deus está em seu meio, ele não cambaleará. Deus lhe dá auxílio desde o clareado da aurora. Nações se agitam, reines se abalam, mas ele faz ressoar sua voz e a terra estremece. Javé dos Exércitos está conosco. Nosso refúgio é o Deus de Jacó. Venham, prestem atenção nas obras de Javé, os assombos que ele fez na terra. Ele acaba com as guerras, até a extremidade da terra. Quebra o arco, destrói a lança e ateia fogo nos carros. Acalmem-se e saibam. Eu sou Deus, exaltado entre as nações exaltadas da terra. Javé dos Exércitos está conosco. Nosso refúgio é o Deus de Jacó. Salmo 45 O Deus de Jacó. Obrigado.